Oi pessoal, vamos lá para mais um vídeo de usados da semana. Dessa vez eu consegui separar de segunda até domingo, até hoje, quando eu tô gravando esse vídeo. O Wellington tá aqui comigo me ajudando a filmar. Fala galera! Meu cameraman. Vou começar com segunda-feira, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e também deixa o seu like se você gostar. Isso aí, gente! Na segunda-feira eu usei para ir trabalhar esse daqui que eu tô viciada, vocês já sabem, né gente, da In The Box, o Delicious Vanilla, e ele tem muito cheirinho de bolo com amêndoas tostadas, com uma baunilha deliciosa e uma calda, uma geleia de frutas vermelhas. Ele é viciante, se eu pudesse, assim, se eu não tivesse aqui revezando um com outros perfumes, a minha vontade é usar ele todos os dias, toda hora. Extremamente gourmand, né? Muito gourmand, muito gostoso. Usei depois, quando eu cheguei em casa e tomei banho, o Mucalá, da Montale, que é o cheirinho de boneca moranguinho com sandália Melissa. Tá aqui. Delícia. E, como se não bastasse, antes de dormir, ainda na segunda-feira, eu também usei esse daqui, que eu acho bem aconchegante, que é o Giovanna Baby. Eu acho que ele é o musk, é o branquinho, gente. Se eu não me engano, ele é musk alguma coisa, eu vou deixar escrito para vocês. E ele tem um cheirinho que me lembra o Prada Candy, um cheirinho atalcadinho, muito gostoso, de bebezinho. Giovanna Baby é uma delícia, né gente? Para dormir, eu acho muito confortável também. Na terça-feira, eu usei, durante o dia, o Lumiere Chanté, que é lançamento da In The Box. Ele é da linha Match of Senses, o feminino. É o mais novo lançamento da linha feminina. E ele é muito delicioso, é um floral, realmente com alguma coisa luminosa, Lumiere. E ele encanta mesmo, gente. É para quem gosta de perfumes florais, com toque solar. Amei demais e recebi elogio no trabalho, fiquei muito feliz. Quando eu recebo elogio no trabalho, para mim, é muito valioso. E a pessoa que me elogiou, eu estava no banheiro com ela e as duas de máscara. E ela falou que esse perfume era muito gostoso, que tinha um cheiro de flor. E ela sentiu bastante a flor, então deixa honrar-se. Ela falou, nossa, sempre que você passa, fica um cheiro muito gostoso. É esse aqui, Lumiere Chanté. Quando eu cheguei em casa, depois, tomei banho para relaxar à noite. Eu fui de Body Splash mesmo. Esse da Bath & Body Works. Que é o Candy Violet Sorbet. E ele tem violeta. Ele é floral. Parece que ele é muito gourmand, por causa da casquinha de sorvete. Mas ele é mais um cheirinho de violeta com adocicado, assim. Com açúcar junto. A violeta predomina, né? Um pouquinho, né? Sim. Uma sobressai. Só que não é muito atalcado, assim. Ele é até fresco. Ele é refrescante, igual um sorvê mesmo. Um sorvê, né? Porque um sorvete tem leite. O sorvê já é mais com água. Então, ele é bem refrescante. Uma violeta com açúcar. Muito gostoso. Quarta-feira, usei durante o dia, no trabalho. Esse lançamento do Boticário, que é o Celebre Sua Força Feminino. Gente, eu acho ele muito gostoso. Ele tem uma saída bem frutada. Ele tem um floral também. Ele é bom para usar no calor. Ele não é um perfume pesado. Tem um adocicado que eu gosto do frutado dele. E fiquei com ele no trabalho. Curto bastante. Eu achei esse frasco muito bonito, gente. Muito lindo, né? Eu também amei. A caixinha dele aqui. Depois, à noite, em casa, para relaxar. Eu nem usei perfume. Eu só usei o hidratante mesmo, do Boa Noite. Que é muito gostoso. E realmente, ele relaxa. E fora que eu acho que ele tem um cheiro, assim, bem potente. Eu só tinha passado ele. O Wellington me perguntou se eu tinha passado perfume. E é um cheirinho de camomila com lavanda. Parece também um pouco rosa e algodão da própria linha Cuide-se Bem. Eu acho tão gostoso, gente, esse cheiro. Eu acho muito relaxante. Realmente, para mim, funciona. Demais. Na quinta-feira, eu quis ir bem docinha para o trabalho. Usei esse da TB Cosméticos. Adivinha em qual, hein? Essa é a caixinha, gente, dele. Que eu acho linda. Caixinha nova. E esse também já era um frasco novo da TB. O inverno. Que é o inspirado no Pink Sugar. E está muito bom. Muito parecido. É um dos meus preferidos inspirados no Pink Sugar. É esse da TB Cosméticos. Eu usei ele. Misturado. Eu fiz uma misturinha. Usei junto com o Splash Babalu. Eita! Que está abaixando cada vez mais. Esse já é o segundo. É o segundo, gente. Deixa eu tentar subir aqui para mostrar para vocês onde está. Está dando para ver. Está dando para ver, né? Já está chegando na metade. Gente, ficou muito gostoso. O Pink Sugar, né? O inverno junto com um chiclete de tutti-frutti a mais. O cheirinho do Pink Sugar já tem morango, já tem algodão doce. E eu sinto também aqui um cheirinho de algodão doce no Splash e um morango tutti-frutti. Então, combinou muito bem. E nesse dia eu também recebi elogio no trabalho. E, assim, me perguntaram que perfume que eu estava usando. Me pediram para eu anotar o nome e falaram que estava um docinho bem gostoso. Estava doce mesmo. Até a pessoa que me elogiou falou que estava um docinho suave, assim, gostoso. Mas, gente, não estava suave, não. Estava bombando. É que a gente fica de máscara também, né? Lá no trabalho. Tem que dar um desconto. Na sexta-feira, durante o dia, eu usei esse lindo, o An Solance, essa jujubinha. Eu sou apaixonado. Essa jujubinha talcada, que é muito docinha também. Esse eu passo poucas borrifadas. É um dos poucos perfumes que eu passo poucas borrifadas. E eu não passo, assim, da cintura para cima. Eu passo mais da cintura para baixo ele. De tão forte que ele projeta. Eu usei ele, acho que eu usei umas três borrifadas, assim, mais nas pernas. E usei junto com o hidratante do Babalu. Da linha Cuide-se Bem. Olha isso, gente. Então, ficou um cheirinho de bala da jujubinha, do An Solance. Junto com o Babalu, o cheirinho de chiclete de tutti-frutti. Bem docinho, porque no trabalho, na sexta-feira, teve tipo uma fechinha de Halloween. E tiveram muitos doces, muitas comilanças. E eu achei que esse cheirinho de bala e de jujuba ia combinar bem, assim. Tava bem no clima da sexta-feira. Ah, lembrando, gente, que o frasco aqui do An Solance, né, Joana? Esse é a versão antiga. Hoje ele não tá assim, tá, gente? Ele tá diferente. Mas só pra vocês verem aqui. Vamos deixar na tela aqui o atual. Na sexta-feira, eu usei mais um docinho pra variar, né? Pra variar. Durante o dia, eu usei o Thank You Next. Fazia tempo que eu não usava. Eu amo usar esse perfume. Pra mim, ele é bem especial, sabe, gente? Ele tem um cheirinho de macarrão. Que é aquele doce francês que eu amo. E ele também tem frutas vermelhas e tem coco. Tem resenha dele aqui no canal, que eu vou deixar aqui, passando nos cards também, pra quem ainda não assistiu. Ele é delicioso. Ele é uma bombinha. Ele é um dos meus docinhos preferidos. É da Ariana Grande. E usei também, à noite, esse splash aqui. Da Beth and Body Works. Também pra variar, né? Que é o Raspberry Jam Donuts. E esse daqui tem cheirinho de donuts. Nossa, ele também é um dos meus preferidos. Tem cheirinho de donuts com recheio de geleia de framboesa. Dá até pra ver aqui atrás os ingredientes. Gente, muito gostoso. Bem docinho, bem gourmand também. E no domingo, que é hoje, quando a gente tá filmando aqui, eu tô usando esse perfume aqui, que é o Hypnotic Poison. Muito a pedidos também do Wellington. Fazia tempo que ele também me pedia pra usar. É uma baunilha desse perfume, gente. Esse eu ganhei de presente do Wellington em um aniversário, né? Foi, foi presente de aniversário. E eu lembro, a primeira vez que a gente sentiu esse perfume na loja, o Wellington já ficou doido. É uma baunilha realmente bem docinha, bem sensual e bem hipnotizante. Totalmente. Muito gostoso. E tem tudo a ver também, assim, ele é meio obscuro. Então, também tem essa maçãzinha, assim, mais escura. Tem a ver um pouco com Halloween também, né? A gente fez até uma brincadeira lá no Instagram. Tá no clima. Gente, fala pra mim o que que vocês usaram, o que que vocês acharam desses usadinhos dessa última semana. Deixa nos comentários se tiver alguma dúvida, tá bom? Muito obrigada você que assistiu esse vídeo até aqui. Beijos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!